Fala seus mitos, belezinha? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês de emulador para Free Fire, né, mano? Depois da última atualização aí de janeiro de 2024, final de janeiro pra fevereiro aí, né? Muitos PCs deixaram de funcionar o Free Fire, mano, tá beleza? E o que aconteceu, cara? Ele fica congelando, não é que deixou de funcionar. Você tá jogando, ele congela a tela e pronto, você não faz mais nada, o emulador trava. Mas bem, galera, fuçando aqui nos meus arquivos, eu achei aqui um arquivo que eu até apaguei ele ali que tá zipado. Eu achei essa pastinha aqui, tá, que eu já tinha feito outros vídeos. Você vai baixar ela, ela vai tá provavelmente zipada e dentro dela vai ter esses dois arquivos. Essa versão aqui, mano, do Free Fire, do Free Fire não, do emulador, ela tá muito bacana, ela não tá travando. Eu já testei MSI, já testei Bluestacks, todos travavam, mano, todos travavam. Você tava ali no menu abrindo as configurações, alguma coisa, pá, congelava, velho. E essa versão aqui tá de boa. Então o que você vai fazer? Você vai baixar ela aí, o primeiro link vai tá no comentário. Não sei se vou colocar em curtador, provavelmente vai ter. Então se vira aí pra passar se você quiser. Se não quiser, pula o vídeo e vai caçar outro lugar. Aí, então, o que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui, ó, vai abrir a pastinha, beleza, depois que você baixou ele. Vai ter esses dois arquivos aqui dentro, tá? BST Cleaner Native. O que que é isso aqui? Isso aqui é pra você desinstalar todas as outras versões do Bluestacks que tiver no seu PC. Você executa ele primeiro, ele vai desinstalar tudo, tá? Não tem vírus, pode ver aqui, ó, meu antivírus tá ativado aqui, ó. Usa aqui o Avast, ó, tá ativadinho. Então não tem vírus. Pode fazer com o seu antivírus ativado aí. De boa que não vai ter perigo nenhum, beleza? Então pronto. Executou o BST, aí você vai vir aqui no Bluestack Installer. O que que é isso aqui, mano? Esse Bluestack Installer, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro, tá? Ó, abri com o Inrar. Ele tem a versão Bluestack Duo 5.1.11020 nativa, tá? Tem aqui dentro essa versão. E também tem a Nuga32, que é a que a gente vai tá instalando no Nuga32. Você testa. Se ficar belezinha, você não precisa criar outra instância. Se não ficar bom, aí você cria outra instância, beleza? Então é só você vir aqui agora e executar esse instalador. Ele vai estratificar aqui, ó, extraindo. Você vai dar um sim e ele vai começar aqui a instalar. Ele vai ver os requisitos do seu sistema, vai extrair os arquivos, vai pegar aquele arquivo que tava lá dentro e vai extrair também, que é o Nuga32, é a versão do Android N32, tá? Então essa versão aqui também, ela serve pra PC fraco. Se seu PC for fraquinho aí, fraco que eu digo, mano, é 4GB de RAM e processador quad-core, tá? Porque emulador não funciona pra PC com menos de 4GB e menos de 4 núcleos, beleza? E de preferência que tenha uma placa de vídeo, tá? Porque emulador, mano, ele tá emulando um celular dentro do seu PC. Então seu PC tem que ter uma configuração mais ou menos. Eu recomendo configuração pra PC rodar emulador. É 8GB de RAM, processador acima de quad-core e se possível uma placa de vídeo aí de 2GB pelo menos. Pra você rodar bacaninha, sem ter problema nenhum, sem passar raiva, beleza? Vamos lá. Depois que instalou, tá aqui, ó, já instaladinho. Vamos clicar em abrir. Vamos dar assim, ó. Ele pode ver que ele criou aqui o Bluestex e criou aqui o gerenciador de instância, beleza? Então, ó, aqui ele instalou a 5.111020N32. Essa foi a versão que ele baixou, beleza? Caso depois que você testar aqui o Free Fire e tudo mais, e tiver travando, não tiver funcionando, não tiver dando FPS suficiente, você vem aqui, ó, no gerenciador de múltiplas instâncias, e aí você vem aqui e cria uma nova instância, beleza? Instância nova e escolhe aqui a Nougat64, beleza? Mas só se essa não funcionar, que eu acho muito difícil que essa não vai funcionar, beleza? Feito aqui, baixou ele, instalou, agora é só você entrar na Play Store, faz login com a sua conta Google ou cria outra conta Google e baixe o Free Fire e seja feliz, beleza? Vamos lá, vou fazer aqui e depois eu volto quando já tiver instalado o Free Fire. Free Fire, falou? Galerinha, voltei aqui um pouco antes, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu tirar aqui, vou mostrar aqui minha tela toda aqui, tá? Voltei um pouquinho antes aqui, eu falei que voltava depois que instalasse tudo, mas não. Por quê? Porque você tá vendo aqui uma coisa, ó, no Glossy, quando você terminar de logar a sua conta, o que vai acontecer? Os ícones aqui dentro vão estar bem grandão, tá? Então, se eu clicar aqui no Free Fire aqui, que tá aparecendo aqui primeiro, o que acontece? Ele fecha a Play Store. Se eu for aqui na busca, tá? E digitar aqui Free Fire e apertar Enter, ele vai aparecer aqui e vai vir pra cá, tá? Aí dá pra você baixar. Caso tiver ainda daquele jeito, com os ícones grandão aqui, não estiver baixando, você aguarda um pouquinho ele atualizar e aí você entra de novo pra ver se vai estar com o ícone pequeno ou você vai direto aqui, né? Clica aqui em pesquisar de novo, ó. Você tem que clicar antes dele fechar ali, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um macetezinho porque essa versão aqui, ela é meio bugada, tá? Nessa questão aqui da Play Store, ela não tá atualizada. Então, toda vez que você clicar ali, ele vai fechar. Então, você tem que clicar ali rapidinho e ir direto ali. Já clica ali e clica ali, entendeu? Aí digita aqui Free Fire, aí clica em instalar. E aí ele vai conseguir instalar, beleza? Ou você espera com ele um tempo aqui aberto até ele atualizar a Play Store, ok? E aí, aqui ele já tá baixando. Pode ver que é rapidão, né? Minha internet até que não tá tão lenta assim hoje. Então, ele já vai terminar de baixar aqui, tá? Isso aqui, galera, eu voltei pra explicar porque depois que eu entrei com a minha conta Google, ficou dando aquele problema. Eu falei, pô, vai acontecer com a galera. A galera vai falar que não tá conseguindo baixar. Então, é simples pra você baixar, beleza? Se mesmo assim, você não estiver conseguindo clicar ali, ficar fechando, se o PC for um pouco lento, estiver travando ali, não tá dando tempo pra você clicar, você vai abrir aqui no navegador, no Chrome, tá? E vai vir aqui e vai digitar aqui, ó, Free Fire APK. E aí, você vai pegar aqui o primeiro aqui, ó, da Play Store aqui. Vai clicar aqui ou vai clicar direto aqui em instalar. Se você clicar em instalar, ele vai abrir já aqui, ó, nessa parte aqui pra você instalar. Depois que você instalou, só clicar em abrir. Vai aparecer essa mensagem sobre 90 FPS. Ignora, porque esse aqui não tem problema nenhum. Marca aqui e não exibe novamente. Faça isso depois e pronto, galera. Já vai tá abrindo aqui, ó, tá? Agora, ele tá abrindo. Vamos dar um aqui em confirmar. Permitir. Enquanto ele abre, já vou vir aqui, ó, no cantinho aqui nas configurações. Ó, ele detectou 4, 4. Deixar padrão aqui, tá? Tem padrão e tem alta performance. Vou até minutar logo aqui, alta performance. Vou clicar aqui em mostrar FPS durante o jogo. Ativar alta taxa de 4. Aumento pra 240. Só isso que eu vou fazer, cara. Aqui nessa parte da configuração, só isso que eu vou fazer. Cliquei ali, ele vai reiniciar. Tá? Só aguardar agora. Não vou mexer naquelas outras partes de dispositivo. Não vou deixar o padrão que ele veio desse jeito aqui. Pra não ter BO, pra não ficar fechando o jogo na hora que ele estiver jogando. Ou mexendo nas configurações, beleza? E agora a gente já vai ver aqui, ó. O FPS já vai tá de boa, beleza? Se o seu PC for intermediário pra alta aí a configuração dele. O que que vai acontecer? Você vai pegar acima de 60 FPS. Acima de 90 FPS. Você vai pegar 100, 120, até 240. Padrão assim. Sem mexer em nada, já vai pegar aqui um FPS alto. Tá vendo? Sem precisar mexer em nada. Simplesmente só fiz aquela parte ali. Deixa eu só baixar aqui um pouco aqui o volume. Beleza. Então agora é só esperar entrar na sua conta. Vou entrar ali na minha conta Google, tá? Estamos entrando aqui, ó. Já era, mano. Já tá prontinho aqui. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos só baixar aqui, né? Os arquivos daqui. Baixar os treinos aqui do Free Fire. Deixa eu fechar essas paradas aqui. Ó, já tá baixando aqui, hein? Vou aqui pra baixar tudo isso aqui logo. Pra incluir minhas skins ali. Tá? E aí vou aqui já nas configurações também aqui, ó. Gráfico. Tá padrão, né? Mas eu vou já baixar aqui minha configuração toda aqui. Vem mais rápido. Nem lembro se tá configurado aqui. Sensibilidade sim, tá? Vamos aqui. Sinalizado aqui. Aí aqui eu vou configurar meu HUD. Você configura do seu jeito. Do jeito que você achar melhor. Ele não vem com nenhum HUD configurado. Então você vai ter que configurar o seu. Eu já tenho aqui minha configuração. Então eu já vou pegar ela aqui. Só não sei se ela vai tá certinho ali os botões no lugar. Deixa eu ver. Tá. Já meu já viu isso tudo certinho aqui, ó. Já tá tudo belezinha. Tudo já configuradinho com o meu preset aqui. Senão você vai adicionando aqui daquele jeitão, né? Só vou configurar isso aqui. Porque aqui tá no... F1 vou colocar no Q. Pronto. já foi, já baixei aqui pra quem tá no vídeo aqui provavelmente já entende disso aqui, né? então não preciso falar nada disso aqui, beleza? se você não entende aí, pesquisa em outros vídeos aí que vai ter explicando como configurar isso fechei aqui, tá terminando de baixar quando você terminar de baixar esses primeiros pacotes aqui você tem que reiniciar o jogo, tá? porque se você tá vendo aqui, deixa eu só coletar tudo isso parado aqui você tá vendo aqui, ó, que o gráfico não tá legal tá bugadão, né? e pra eu arrumar esse gráfico aqui, eu preciso reiniciar o jogo tá dando 130, 120 FPS aqui vou só esperar ele terminar de baixar aqui, ó tá quase e aí eu vou fechar o jogo e abrir novamente ele pra ele poder pegar o gráfico aqui legal aqui o gráfico ultra, né? que é o que tá aqui, ó, gráfico ultra, tá? só que ainda não tá pegando que a gente precisa reiniciar ele depois que ele instala e baixou tudinho, beleza? agora eu vou só vir aqui, ó, fecha fecha, fecha tudo aqui e entra de novo no Free Fire e agora ele vai pegar a qualidade boa beleza? olha só, mano, essa versão, como eu disse, ela não tá travando pelo menos comigo, eu testei aqui joguei dois dias com ela não travou nenhuma vez, tá? ficou beleza, ó, pode ver que agora o gráfico já tá mais bonito, né? então eu coloquei até em tela cheia, ó depois que eu reiniciei aí agora vem os bannerzinhos aqui, ó viu como a qualidade agora já melhorou? aí o FPS tá bacaninha vamos entrar aqui no treinamento só pra mostrar pra vocês que tá belezinha e não tá travando ainda, tá? pelo menos, por enquanto não vi nenhum atravamento joguei, mexi nos menu tudinho, belezinha não travou nada só esperar abaixar aqui rapidão ó lá, abaixou vamos entrar aqui no treinamento pra gente ver aqui como é que tá questão de Sense, galera não tem uma Sense específica porque a Sense eu acredito que varia muito de acordo com o meu mouse com o meu mousepad né? com a minha o jeito meu de jogar então não tenho nenhuma Sense assim pra passar pra vocês nenhuma Sense bacana que os caras falam, né? ah, essa Sense tá boa não sei o que eu já não tenho nenhuma Sense assim específica, tá? deixa eu só ajeitar aqui a arma pra gente ver aqui como é que tá, ó ó Águia do deserto vamos ver ó lá, 130 olha o capa, doidão opa esse agora nem saiu o tiro não, pinei opa não tá saindo o tiro ó o capa, doidão águia do deserto tá boa vamos ver a carapina não, a carapina não tá tão boa não eu não peguei a distância ó não peguei a distância depois que eu peguei a distância esse trem fica bom 113 120 FPS 130 ó, e aí a distância tá aqui ó, tá mais curta viu? ó e agora vamos ver aqui o rajadão aqui não aqui tá é tá tudo mais curta aqui, tá mais pra roxadão minha sensa certo, galera? então tá aí, ó prontinho funcionando belezinha FPS travado agora vamos abrir lá os menus porque normalmente eles travam quando a gente vem aqui, né? quando você começa a entrar aqui é a hora que ele travava então eu vou começar coletando aqui os trem ó você vai ver, ó posso navegar aqui em tudo aqui que não vai ter problema de travar o meu emulador, tá? antes, quando eu tava na outra versão do Bluestacks do MSI eu abri isso aqui, mano quando eu abri ali o menu já era, mano já travava certo? agora não vamos aqui fechar, ó tá 100% tá? tá numa travadinha agora aqui mas é porque eu ainda não baixei tudo, né? é por isso que tá assim mas, ó ó, não tá travando o emulador não tá congelando o emulador antes de você fazer isso aqui ele congelava, cara tá? 100% vamos aqui nas missões também aqui, ó 100% vou coletar tudo aqui a parada deixa eu baixar essa parada aqui ó ah, tá baixando já vamos aqui nos eventos beleza, ó não trava tudo belezinha aqui, ó opa tem um treino aqui pra coletar aqui ó, tá vendo? não tá travando nada, mano ó aí, eu vou matar 15 inimigos pra ganhar esse carro aqui da hora matar não eliminar, né? aí, ó o evento, né? já fiz vídeo falando sobre isso se você não viu vai tá aí no card prontinho tá aí, mano 100% funcionando show de bola deixa o likezão pra fortalecer tamo junto é nóis valeu fui